A sonda espacial Solar Orbiter registrou as imagens mais próximas já tiradas do Sol, divulgadas nesta quinta-feira pela Agência Espacial Europeia e pela NASA. As fotos em alta resolução foram capturadas a cerca de 77 milhões de quilômetros da estrela, quase na metade da distância entre a Terra e o Sol. Os cientistas envolvidos no projeto comemoraram o feito, fruto de muitos anos de dedicação. Estou envolvido na Solar Orbiter há mais de 13 anos. Foi um momento incrível ver os primeiros dados e imagens, porque isso é algo que esperava como cientista por muitos anos. E seguir todo esse processo, desde conceber a espaçonave, construí-la, lançá-la e vê-la funcionar em órbita, é fantástico. O orbitador decolou do Cabo Canaveral, na Flórida, em fevereiro, e completou seu primeiro voo pelo Sol no último mês, enviando de volta as imagens divulgadas. Nelas, foi possível observar dezenas de erupções solares em miniatura, conhecidas como fogueiras, que até agora nunca haviam sido capturadas. Esses primeiros dados nos permitem sintonizar o software a bordo, calibrar ainda melhor as imagens para que possamos nos preparar para a fase científica real e nos aproximar ainda mais do Sol. Os operadores planejam inclinar gradualmente a órbita da nave, permitindo que cientistas tenham as primeiras imagens dos polos do Sol. As fotos podem ajudar a esclarecer um enigma que intriga astrônomos, porque na superfície do Sol a temperatura é de milhares de graus e na coroa da estrela chega a milhões. A missão da Solar Orbiter deve durar até nove anos, a um custo de cerca de nove bilhões de reais. Abertura